Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera no vídeo de hoje eu trago aqui uma bomba. Saíram os possíveis preços do Playstation 4, Playstation 5 e também dos Xbox Series S, Series X e os acessórios também, os controles com essa nova redução de impostos que tivemos recente através do nosso presidente. Então com essa redução já temos aí mais ou menos como vai ser o preço final agora dos consoles. E vocês com certeza querem saber disso, quando eu trouxe o vídeo, muitas pessoas estavam se perguntando quanto isso passaria a custar agora com essa redução. Vou falar disso, notícia game e promoção de jogos de Playstation 4. Então antes de começar o vídeo, já clica embaixo no gostei, que assim o YouTube entende se vocês gostam do vídeo, então clica no gostei, se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho pra ser notificado, coloca todos pro YouTube, manda os vídeos novos pra vocês. O meu site é aqui embaixo na descrição com jogos de PS3, PS4 e PS5 com preço, muito bom. Tem consoles, tem controle, tem headset, tem teclado, contato, whatsapp, pra vocês estarem tirando dúvidas em relação ao produto. Então pois bem, vamos começar falando logo dessa diminuição de preço dos consoles com essa nova redução do nosso presidente. Com a nova redução, as helicotas sobre IPIs caiu de 30% para 20% em consoles e máquinas de jogos de vídeo. Enquanto nos acessórios, a diminuição das helicotas foi de 22% para 12%. No caso, controles e consoles, não só o console também teve essa diminuição. Bem, se você quer uma resposta sobre isso, tivemos uma análise que podemos te ajudar a entender o real impacto das reduções de IPIs. Vamos lá, começando pelo PS5, galera. A partir de agora, com essa nova redução entrando em vigor, porque como ela já foi uma redução que já foi divulgada, anunciada e já entrando em vigor, ela já deveria começar com os próximos produtos que estariam sendo enviados. No caso, os Playstation e os Xbox também. Então, obviamente, isso já está em vigor e já vai começar a acontecer agora mesmo. Entendeu? Pra quem não sabe, o PS5, quando ele foi lançado, a gente teve uma redução que ele era pra sair por 5 mil reais. E ele ficou 4.700, que é o preço que ele está até hoje no momento, né? Então, a versão com leitor, Blu-ray, que é a versão com disco, com preço oficial é 4.700, que está o preço agora, né? Com aquela redução. E agora, com o novo valor do produto, deve passar para 4.350. Ou seja, uma redução já razoável. Era 4.700, agora 4.350 o PS5 com leitor. O DualSense, sim, esse controle aqui também teve diminuição. O controle agora deve cair de que era 450 reais para 412 reais. Esse é o preço pra gente aqui do Brasil. Galera, pra quem não sabe, o PS5, 1.900 reais é o valor dele pro Brasil. O resto é tudo de imposto. Tudo de imposto, pra vocês terem uma ideia. Então, tá aí. Na nova linha de consoles Xbox, o Xbox Series S tinha o preço oficial de 2.800 reais, que era o preço dele. Enquanto o Series X era vendido por 4.600. A Microsoft tem um tipo de uma... Como é que fala? Eles pagam menos impostos nos Xbox aqui no Brasil. Então, por isso que o Xbox chega um pouquinho mais barato que o PlayStation 5. Então, beleza. 4.600 o Xbox Series X. Com a redução dos novos preços, agora cai pra 2.591, o Series S, que é 2.800, agora 2.591, e o Series X, que era 4.600 pra 4.257 reais. Exatamente. Uma diminuição já razoável, que agora pra quem tá querendo entrar na nova geração, já está atrativo, basicamente. Como dá pra ver, os preços dos consoles não sofreram uma redução muito drástica nos preços, mesmo com tantas revisões de helicotas de IPIs. Já que muito preço também é composto pelo valor do dólar, que atualmente está na casa de 5 reais e 25 centavos, realmente. Se o dólar cai mais e os impostos, igual agora, diminuiu, a gente também tem, pro agente consumidor final, o preço também diminuído, né? Então, tá aí pra vocês. O PlayStation 4, qual que é o preço? Pra quem também tá querendo entrar no PS4 agora e não vai entrar na nova geração. O PS4, basicamente, o preço dele é 2.200 reais. O preço dele, do console novo, preço oficial. E agora, ele vai tá saindo por mais ou menos 2.000 reais. Diferença de 200 reais o PlayStation 4, tá? E é somente o PlayStation 4 Slim, tá? Não é usado nem nada disso, beleza? Então, tá aí os novos preços. Isso daqui não é os preços oficiais. Essa análise foi feita pela TudoCelular. Então, não é a versão final pela própria Sony e Microsoft, que vai ter, com certeza, um reajuste ainda um pouquinho menor. Ou seja, isso aqui é o preço que pode ficar um tiquinho menor ainda, né? Pra gente chegar aqui, o preço final pra gente, tá certo? Então, tá aí os novos preços com essa redução de impostos pro Brasil, né? Vamos continuar cobrando, vamos continuar fazendo barulho pra gente ter mais redução e chegar num preço mais acessível pro brasileiro. Agora, galera, vamos falar de promoção de jogos de PlayStation 4 através do meu site. As promoções vai somente até hoje, dia 15. Então, se você tiver interesse em algum desses jogos, corra que é somente mais hoje, beleza? Só jogos recentes. Todos os jogos você joga na sua própria conta, sem nenhuma interrupção. Ganha os troféus na sua conta e é garantia vitalício. O link dessa categoria com os jogos da promoção está aqui, o primeiro aqui embaixo, na descrição do vídeo, beleza? Olha só, passando aqui pra vocês ver, tem Spider-Man por R$94,90, V21 por R$100, Resident Evil 3 Remake R$94,90, Dragon Ball Z Kakarot R$109,90, Red Dead Redemption 2 R$94,90, preço bom, tá vendendo bastante, Resident Evil 2 Remake R$109,90, Call of Duty Modern Warfare R$114,90, Final Fantasy VII Remake R$100, The Last of Us Part 2, galera, olha só. R$134,90, Mafia Trilogy R$130,00, Call of Duty Cold War, jogo mais vendido R$130,00, Ghost of Tsushima R$130,00, Sim, Spider-Man mais Males Morales R$140,00, Resident Evil Village R$140,00 também. Vamos supor que você queira Red Dead Redemption 2. Escolhe o game, primeiramente tem que ter um cadastro no site, como qualquer outro site com seus dados certinho, feito o cadastro. Escolhe o game, adiciona o jogo ao carrinho, vamos supor que você queira o Red Dead, né? Tá aí no carrinho, finaliza a compra, aqui nessa parte, no meu carrinho, é muito importante, no resumo da compra, ó, resumo da compra, no cupom, vocês adicionarem esse cupom igualzinho, tá aqui, ó, igualzinho, mídia digital, tudo junto, maiúsculo e sem acento, colocou e aplica. Porque se trata de uma mídia digital, envio pelo e-mail ou pelo próprio WhatsApp do site. Finaliza a compra, escolhe o método de pagamento, tem como você parcelar no cartão, pagar por boleto, por Pix, que inclusive tem um desconto, pra pagar por Pix, vocês podem entrar em contato diretamente com o WhatsApp do site, apertando o ícone, enquanto tá no site, já cai direto na conversa, ou chamando aqui pelo número aqui em cima, e pagando por Pix, tem desconto. Pra tirar dúvida também, de qualquer outro jogo fora da promoção, e jogos de outra plataforma, tem de Xbox também, tem consoles, tem controles, pra quem tá precisando de controle, tem também no site, controles pra todas as plataformas, consoles, desde Play 1 ao PS5, tem Nintendo, tem Xbox também, tem bastante coisa no site, confere isso aqui embaixo, na descrição, e agora galera, vamos falar de Battlefield 2042, jogaço esperado e aguardado, pra esse ano, que inclusive, parece que não vamos ter o teste, antecipado, pra testar o jogo, no Playstation 5, pois bem, e-mails de última hora, estão sendo enviados, da própria EA, para pessoas do Playstation 5, que não vai ter, esse teste, por conta de um problema crítico, ô louco hein, olha só, Battlefield 2042, no PS5, pode ter sido cancelado, por um problema crítico, com os testes também, no PC, quer dizer, os testes, desculpa, no PC e Xbox, vão continuar, durante o final de semana, mas no PS5 não, a EA está enviando, um e-mail de última hora, para todos os jogadores de PS5, que se inscreveram, para o teste Battlefield, desse final de semana, e o e-mail menciona, problema crítico, identificado na build, que rodaria no console, como principal causa, cancelando esse teste, no Playstation 5, a EA colocou um esclarecimento, falando, anunciamos esse fim de semana, de teste, para os jogadores do PS5, nossa equipe, identificou esse problema crítico, nessa build, que não podemos resolver, antes da sessão, nossos agradecimentos, a todos, por se registrar, para testar, essa versão, fica de olho, no hub, de teste, da comunidade EA, para mais testes, no futuro, deve ter outra, aí, com alguma exclusividade, para o Playstation 5, porque no PS5, somente não vai funcionar, que loucura, cara, não vai dar para jogar, esse teste no PS5, somente no Xbox, e no PC, o que será que houve, né, enfim, muitos detalhes, a parte, eles não divulgaram, tá bom, enfim, está aí a informação gamer, para vocês, o vídeo foi esse, muito obrigado, todo mundo que assistiu, comenta aqui embaixo, a opinião de vocês, e até o próximo vídeo, galera, valeu, falou e fui! Tchau,